Classificação dos alimentos Neste vídeo falaremos como os alimentos podem ser classificados. Alimentos in natura São obtidos a partir de plantas ou animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido processamento. Alguns exemplos de alimentos in natura são Folhas Frutas Verduras Legumes E ovos Alimentos minimamente processados São alimentos in natura que sofreram alterações mínimas na indústria, como moagem, secagem, pasteurização e etc. Dois exemplos de alimentos minimamente processados que estão sempre presentes na mesa do brasileiro são O arroz e o feijão Outros exemplos são As lentilhas Cogumelos Frutas secas Suco de frutas sem adição de açúcar Iogurtes sem açúcar ou outras substâncias Castanhas E nozes sem sal Uma observação é que esses dois grupos de alimentos devem ser a base de uma alimentação saudável. Alimentos processados O consumo desses alimentos devem ser limitados. São produtos fabricados com a adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre, o que os torna desequilibrados nutricionalmente. Por isso, seu consumo pode elevar os riscos de doenças, como as doenças do coração, obesidade e diabetes. Alguns exemplos de alimentos processados são Os enlatados e conservas em salmoura, como cenoura, pepino, ervilhas e palmito, extratos ou concentrados de tomate, frutas em calda e cristalizadas, castanhas adicionadas de sela ou açúcar, carnes salgadas, queijos e pães feitos com farinha de trigo, leveduras, água e sal. O consumo desse grupo de alimentos deve ser evitado, pois são formulações industriais feitas tipicamente com 5 ou mais ingredientes. Em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal e aditivos químicos, com sabor realçado e maior prazo de validade. Podem favorecer a ocorrência de deficiências nutricionais, obesidade, doenças do coração e diabetes. Alguns exemplos desses alimentos são Biscoitos Sorvetes e guloseimas Bolos Cereais matinais Barras de cereais Sopas Macarrão E temperos instantâneos Salgadinhos de pacote Refrescos e refrigerantes Achocolatados Iogurtes e bebidas lácteas adoçadas Maionese Maionese e outros molhos prontos Produtos congelados e prontos para consumo, como massas, pizzas, hambúrgueres, salsichas e etc. Óleos, gorduras, sal e açúcar Este grupo deve ser utilizado em pequenas quantidades, pois são produtos alimentícios usados para temperar e cozinhar alimentos. Se utilizados com moderação em preparações culinárias, baseadas em alimentos in natura e minimamente processados, podem tornar a alimentação mais saborosa, mantendo seu equilíbrio nutricional. Exemplos de alimentos desse grupo são Óleos vegetais Desprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepre